Música 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 O que foi? Não percebe que eu não quero falar com você? Que ninguém quer falar com você? Música 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 Não precisa falar assim comigo, né? Trouxe até flores pra sua patroa Queria entregá-las pessoalmente, mas... Como vocês não abrem a porta Pra que eu entre Você faz esse favor de entregar, não faz? Música Música Pra sua patroa Música Pode entregar Com os meus sentimentos Música 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 Você sabe muito bem para quem é que manda uma coroa de flores, não sabe? Meu Deus, me enlouqueceu de vez. Está claro que ele viu o Fred chegando com as flores e resolveu fazer uma gracinha. Ele está rodando o dia inteiro aqui. E eu preciso avisar o Fred. Joga essas flores fora, bem longe daqui em vão, vai. Os vizinhos devem estar pensando na gente. Alô, Fred? Oi, sou eu. Fred, estou te ligando para avisar que o Marcos está rondando por aqui. Ele viu você entrando com as flores aqui em casa. E daí? E daí que eu não quero que você saia de casa, você fica aí. Acha mesmo que esse idiota vai me prender em casa? Que eu tenho medo dele? Não se mete a valente, Fred. Eu não estou me metendo a valente. Eu só não posso deixar de sair na rua, de andar de bicicleta, porque esse sujeito fica passando por aqui de carro. Eu quero que ele se lixe. Ele está passando aqui na porta. O que foi que eu disse? Fica tranquilo. Eu estou estudando, eu não vou sair. Ótimo. Ótimo. A gente se vê na escola amanhã. E olha... Obrigada pelas flores. Elas já estão na água, elas são lindas. Fred. Eu não quero te assustar, mas o Marcos me mandou uma coroa de flores. Dessas de enterro. Só um recado. É mais do que um recado, é um aviso. É uma ameaça. Pelo amor de Deus, Fred, toma cuidado. Zeno de ver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai sair, meu filho? É, eu vou dar uma pedalada, pra não ferrujar. Pensei que você fosse ficar em casa estudando, Fred. Não, mãe, eu tô estudando, mas eu vou dar uma volta. Eu não demoro. Tchau. Tchau. O que é isso, pai? Eu e a Helena nos conhecemos há muito tempo. Nós vivemos juntos por duas vezes. Nos separamos, ela se casou com o Theo, e não nos vimos nunca mais. Só agora, alguns meses atrás, é que nos reencontramos. Naquela reunião da escola, logo depois que sua mãe morreu. Nos reencontramos e... Voltamos a ter uma relação. Não é possível, pai. Assim, do nada? Como do nada? Se reencontraram, um bateu os olhos no outro e pronto. Se apaixonaram outra vez? Nós nunca deixamos de nos amar, se é isso que você quer saber. E a Laura? A Luciana? Estas são duas outras histórias. Você já era casado com a mamãe quando isso aconteceu? Era. A vovó me falou que você e a mamãe se separaram duas vezes quando a gente era pequeno. Foi por causa da Helena? Foi. Que palhaçada é essa, pai? E de repente você tira essa história do bolso e põe em cima da mesa assim? Com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido? E nós temos que engolir isso? A seco? Fala abaixo que nós estamos num hospital. Eu não tirei nenhuma história do bolso. Vocês é que fuçaram as gavetas da Laura, acharam lá essas fotos, estão me cobrando uma explicação e estudando. Agora, se a explicação não é boa, paciência. É a que eu tenho. É inacreditável. É, é a pai. É difícil mesmo de acreditar nisso. Eu sei, mas é verdade. A vovó sabe que é a Helena? Claro que sim. Por que ninguém nunca nos falou nada? E por que teríamos que falar? Por que eu tenho que sentar diante dos meus filhos e contar pra eles toda a história da minha vida? Tudo que eu fiz? Tudo que eu faço? Tudo que eu pretendo fazer? Tudo que eu penso? Por que um pai tem que fazer isso se os filhos passam dias, semanas, entrando e saindo de casa, e ninguém nunca sabe de onde eles vêm e pra onde eles vão? Não, é diferente. Não é não, senhor. Vocês não sabem que eu e sua mãe vivemos duas separações enquanto estivemos casados? A sua avó não contou isso? Contou. Mas não falou quem era. Ah, e é por isso que vocês estão assim tão indignados? Por que? Se não fosse a Helena, se fosse a Maria ou a Joana, vocês não se importariam? Não tente fazer um jogo de palavras pra nos levar na conversa. Rodrigo, calma. Eu já disse pra você não gritar. Eu não queria que tivesse sido assim. Eu queria chamar vocês, conversar. A Helena até se ofereceu pra estar junto, pra falarmos os dois. Eu não tenho nenhum motivo pra levar vocês na conversa, como você disse. Por que teria? Eu não posso reencontrar uma antiga namorada, eu não posso retomar um romance. Eu estou proibido por vocês de refazer minha vida, de gostar de alguém, de me casar se eu quiser. Pai, peraí. Não é... Venha você com aquela velha história. Você bombardeou a Laura de todas as maneiras. Eu entendi as suas razões. Eu compreendi que você se ofendesse em nome da sua mãe, porque eu mantive o romance igual a Laura enquanto eu estava casado com ela. Mas a história com a Helena é completamente diferente. Nas duas vezes em que eu me relacionei com ela, eu me separei da sua mãe. De uma maneira leal. E aí, vão me dizer vocês dois com 18 e 20 anos que se escandalizam com separações de casais? Será que ainda estranham que existam separações, romances, dentro e fora dos casamentos? Amantes, traições, amor, desamor? Será? Por acaso eu abandonei vocês alguma vez por causa de uma mulher? Vocês não estiveram sempre em primeiro lugar, acima de tudo e de todos? Mas pai, e a Luciana? Eu ia falar com a Luciana e a Helena ia se entender com o Tel. Nós íamos esclarecer tudo. Para que ninguém se sentisse enganado? Enganados estamos todos nós, há muito tempo, não somente eles. Tudo bem, eu concordo. Mas a culpa não foi da Helena. A culpa foi minha, que sempre protelei. E quando íamos esclarecer tudo, quando a Helena ia almoçar com o Tel, deixar tudo claro, aconteceu a tragédia. Foi uma fatalidade. Não vou engolir isso nunca, se você quer saber. Eu tenho horror a mentir, a enganação. E você trata as pessoas como se fossem bonecos. Não respeito os sentimentos de ninguém. Não respeito a minha mãe e nem a Laura, que agora eu sei que ela é vítima e não culpada. Nem a Luciana, que está fazendo papel de idiota. Certamente não vai respeitar a Helena. Vai arranjar logo, logo uma outra. Se é que não arranjou, né pai? Agora vamos ver se você tem sorte ou não. Olha aqui, tá vendo? Tem seis balas. Vou tirar cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sobrou? Uma. Vou girar o tambor para ver se você tem sorte. Pergunta! Me promete que cai fora da vida da Raquel. Que eu te deixo em casa, bonitinho. E ainda devolvo o canivetinho. Responde! Eu vou contar até três. Um, dois, três. Idiota! Canalho, eu vou cuspir na tua cara! Tudo bem. Você tem cinco chances. Você é um covarde. Sempre vai ser um covarde. Vivo ou morto! Atende. Não quero. Traz o celular. É ela. A minha Raquel. Alô? Quem é que tá falando? Sou eu, meu amor. Eu sabia que você ia acabar ligando pra mim. Eu não liguei pra você. Esse telefone é do Fred. Você tá aí com ele. Marcos. Marcos, eu quero falar com o Fred. Se você encostar um dedo nesse menino, eu acabo com você. Meu Deus. Que fúria sangreta. Meu bem. Sabe o que é? A ligação acho que vai cair. É, a gente tá entrando dentro de um túnel. Ela vai cair. Cair. E... Caiu. Caiu. E... Marcos. Mar... Marcos! Caiu. Agora sim, ela tá nervosa. Deve tá andando de um lado pro outro. Agitada. Torcendo as mãos. Parece que eu tô até vendo. Chega de papo. Reza pra ter sorte. Porque eu vou apertar o gatilho. Beleza pra ter sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, mas vai ser bom pra mim, vai ser importante. Eu sei. Eu vou sentir saudade. Me escreve, tá? Me manda notícia, por favor. Quando você sente saudades, pensa nos momentos que a gente já passou. Agora pensa nos bons, viu? E não foram poucos. Não vou pensar em nenhum momento ruim. Prometo. Você vai conseguir até o aeroporto? Ah, Diogo, eu não sei. Eu acho que eu queria evitar essa formalidade, despedida. Mas se der, eu apareço, tá? Oi, Diogo. Oi, César. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Diogo veio se despedir. Boa viagem. Obrigado. Eu tô indo pra uma reunião na sala do Onofre. Se você precisar de alguma coisa. Tá bom. É? Eu tava até agora com meu pai. Tá tudo bem. Ah, ótimo. Mais uma vez, Diogo. Boa viagem. Que tudo corra bem. Obrigado, César. Então, tchau. Tchau. Pensar que tudo podia ter sido completamente diferente com nós dois. Alô? Fala. E aí? Não, não esqueci não, rapaz. Não, tô passando aí daqui a pouco. Tá certo. Valeu. Abraço. Tenho que nessa, eu tenho que resolver umas coisas ainda. Passar na loja, passar na agência. Enfim. É... Se... Ah, se você puder, se você conseguir... Passar no aeroporto. Dizem um tchau. Tá. Eu não prometo. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Eu quero um amor maior, um amor maior que eu. Eu quero um amor maior, um amor maior que eu. Vou ficar torcendo por você aqui. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor, amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. E eu quero um amor maior que eu. Nós não escondemos nada de vocês, propositadamente. Pra enganá-los, como pode parecer. Mas é que nós não tínhamos certeza do que nós pretendíamos fazer. Nós não sabíamos se ia ser um retorno, uma coisa pra dar certo com o futuro, ou se ia ser apenas uma recaída, Márcia. Uma recaída com mais de 15 anos de atraso, mas uma recaída. Eu estava disposta a tudo. Mas o seu pai não. Ele relutou. Relutou sim. E com razão. Porque eu... Eu fiz sofrer. Mas agora... Agora nós temos certeza de que nós queremos viver juntos. De que nós queremos fechar essa história. Você está me entendendo, não está? Você estava fugindo de mim? Eu... Eu andei afastada da escola, envolvida com tantos problemas pessoais. Eu sei que você está sabendo. Mas logo que eu cheguei aqui hoje, eu perguntei por você. Eu não ia deixar você ir embora pra casa depois das aulas, sem a gente conversar. Sem eu te dizer algumas coisas. E mais do que tudo, pedi que você me perdoe. Eu amo o seu pai. Eu quero que ele seja feliz acima de tudo, mas não apenas ao meu lado. Ao seu lado também. Ao lado do seu irmão. Você está me entendendo, não está, meu bem? Vocês são jovens. Mas já sabem que o amor está a cima de tudo. Hum? Hum? Hum. 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 Ué? Não está na aula por quê? Ah, não. Não vai me dizer que teve briga de novo. Minha filha, toma cuidado, filha. O vestibular está aí. Você não pode perder mais nenhum dia de aula. A Rosinha estava me falando que... O que foi, filha? Ela ligou de novo. Ela quem? A minha mãe? Eu não quero nem saber dessa história. Deixou no telefone. Pediu pra você ligar. Você acha que é ela mesmo? Só pode ser ela. É a única na ira que eu conheço. O telefone. É daqui do Rio? É. Hum. Isso não me interessa. Não depois desses anos todos. Não tem nem curiosidade pra saber o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, minha filha. Eu sei o que aconteceu. Eu fui abandonado. Foi isso que aconteceu. Eu tenho mágoa. Uma mágoa enorme. Mas nem que eu viva há 100 anos eu vou conseguir esquecer isso. E ela te deixou por quê? Que merda que você fez que ela te deixou? Eu não fiz merda nenhuma! O chefe dela, onde ela trabalhava. O dono da fábrica se engraçou com ela. Ela era uma mulher... Jeitosa. Muito bonita. Ela se mandou com ele. Dono da fábrica? Industrial? Isso. Deixou a gente. E foi atrás de dinheiro, de luxo? Ô, minha filha. Eu vou entender se você quiser ligar. Procurar. Conhecer. Ela é sua mãe, filha. Pode procurar se quiser. Eu é que não quero mais. Mas eu... Eu não vou ficar chateado se você quiser procurar... Mas que eu tô preocupada com você, se você vai ficar chateado ou não. Tô um pouco me lixando! Eu não vou ficar chateado. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar chateado. Eu não vou ficar chateado. Música... Música... Tchau, tchau.